A CIDADE NO BRASIL 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 3, 6, 9, 1, 6, Vitória, o Rodrigues. 3, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 9 370, Rafael Alves César. 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 470, Rafael Alves César. 270, Rafael Alves César. 170, Rafael Alves César. Obrigado, Débora, vocês podem voltar nos seus lugares, bem próximo do grupo. Lado à esquerda. 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 Lado à esquerda.